Emprezados candidatos, bom dia! Meu nome é Alexandre Silva Rodrigues, essa é a servidora Angélica Fernanda Andrade. Hoje nós vamos realizar o sorteio do edital 46 de 2019, curso de pós-graduação e aperfeiçoamento em design educacional. Conforme prevê o item 5.1 do edital, na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante sorteio eletrônico. A participação do candidato onde a realização do sorteio não é obrigatória. Nesse vídeo, nós vamos realizar o sorteio do código de vagas número 014, que é vagas destinadas a servidores do IFES Campus Aracruz. Nós tivemos dois inscritos para o total de uma vaga. Então, vamos à realização do sorteio. Aqui vai ser gerada a lista, o primeiro classificado e a suplência. No final da lista, é gerada uma numeração sequencial, que é a semente, que ela é utilizada para fins de auditoria. Agora, às 11h12, damos para encerrar o sorteio. Tchau, tchau.